E doentes com transtornos mentais e dependentes químicos terão nos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde novos leitos, 21 em Minas Gerais e 6 no Rio de Janeiro. Além disso, 10 unidades de acolhimento em Sergipe, Ceará e Minas Gerais também foram autorizadas a prestar serviços para estes pacientes.